Turma, eu já apresentei a vocês no meu Facebook, no meu Instagram, qual seria esse passo a passo. Uma bolsa que encontrei aqui perdida nas minhas coisas, lá do Ceará, Fortaleza, que eu ganhei há muitos anos atrás e resolvi fazer uma bolsa igualzinha em Sarja, tá certo? Então nós vamos fazer esse passo a passo hoje. Gente, eu vou fazendo junto com vocês. Então eu erro, tá? Não tem jeito não, porque eu penso numa coisa e às vezes é outra, como aconteceu nesse vídeo aqui, tá? Porque ninguém faz nada de uma vez só sem errar, não. Só se você fizer muitas vezes a mesma coisa, tá? Então como é a primeira vez, já viu? Vai com erro mesmo, tá bom? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho, ó, pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Me seguir nas minhas redes sociais. Quer meus moldes? Quer minha calculadora? Acessa aqui embaixo, passa um WhatsApp pra mim que eu falo com você. Quer comprar meus produtos? Então também acessa aqui embaixo. Tenho a minha loja agora, na Rua São João 71, Loja 3, Centro de Niterói. É só dar um pulinho lá. Tô eu e mais algumas artesãs, porque sozinha não dá pra ir sozinha não, gente. A gente tem que ter algumas amizades pra ver se a gente consegue caminhar junto nessa nossa arte de artesanato que vocês sabem que é difícil, não é? Então, vamos ao que interessa? Por quê? Porque tá bom, Adesso? Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A Teliê e Clóbera lá se apresentando pra mais um passo a passo. Ok, turma. Vamos fazer essa bolsa aqui, ó, de praia, com o novo tecido que eu comprei, a sarja. Se você tiver outros tecidos aí, também pode fazer, tá? Essa técnica você pode fazer com qualquer tecido, tá bom? Pode ser uma bolsa de praia, como é aqui que eu vou fazer, ou pode ser uma bolsa no tradicional, pra você usar diariamente. Gente, vai ficar um escândalo e você vai adorar. Então, ó, essa sarja aqui, vou fazer, né, bicolor também, ó, duas cores, tá bom? Já cortei, vamos precisar, ó, primeiro vamos pras faixas, depois vamos pro fecho, depois vamos pras alças e depois o bolso, tá bom? Ó, duas faixas de 6 por 49, duas faixas de 10 por 49, duas faixas de 12 por 49, duas faixas de 11 por 49 e duas faixas de 6 por 49, tá bom? Gente, a sarja, ela solta muito fiapo, então o que eu vou fazer? Eu vou passar um zigue-zague em torno de todo esse tecido, porque ela não leva nenhum tipo de acabamento e nem fogo dentro, tá? Então eu preciso que ela não desfie, tá? Isso aqui é um outro tipo de tecido, tá vendo? Ele não desfia. Então eu preciso que ela não desfie. Então eu vou fazer esse zigue-zague em torno dele todo pra não desfiar, tá bom? É uma bolsa prática, é uma bolsa barata, tá? E uma bolsa super útil pra você, tá certo? Passei, ó, o viés todo ele. Vou fazer agora essa composição, ó. 11 centímetros com 12, com 10 e com 1,6, tá? Eu vou juntar isso aqui no patchwork, ó. Direito com direito e vou passar um pezinho de máquina. Vou abrir, vou vir com esse aqui, ó, direito com direito, um pezinho de máquina e vou abrir. Vou fazer um lado inteiro, mas no outro lado eu não vou fazer ele inteiro. Por quê? Porque esse tipo de bolso aqui, ó, ele é pregado na última costura aqui, ó, nessa última aqui, ó. Entre essa e essa, tá? É um bolsinho diferente esse. Então eu vou prender um lado inteiro, que é esse lado aqui. Aí quando chegar nesse lado aqui, antes de prender essa última faixa aqui, aí eu vou colocar o bolso, tá? Então eu vou fazer um lado e o outro até a metade. Bem, então, fiz aqui, ó, tá? Com 3 e deixei faltando uma. E a outra eu fiz com as 4, tá? Aí aqui o bolso, gente, eu cortei um tecido, ó, de 25 por 13, não, 25 por 15, tá? Fiz uma dobra aqui, né, dobrei uma vez, depois dobrei a segunda, passei uma costura, né, porque é igual o bolsinho que tá aqui, ó, passei uma costura. Agora eu vou vir aqui, ó, deixar sobrar, ó, um pedaço aqui, pra eu poder fechar. Ao contrário, gente, é esse aqui, ó, esse lado aqui, ó, ó, essa partezinha que a gente fez o acabamento aqui, ó, e deixar sobrar aqui pra gente emendar lá, tá? Vou fechar aqui do lado, ou eu fecho com ponto reto e boto um ponto de zigue-zague, ou eu fecho apenas com ponto de zigue-zague, tá? Eu vou botar o ponto reto e o de zigue-zague pra ficar melhor, tá bom? Bem, turma, ó, já fiz aqui o bolsinho, a parte de 10 que a gente vai encaixar o bolso, tá? Ó, vamos marcar o meio aqui, aqui, ó, o meio. Vamos marcar o meio aqui também, pra gente colocar esse bolsinho bem no meio, tá? Agora aqui, ó, nós vamos colocar esse bolso assim, ó, o meio daqui com o meio daqui, ó, tá vendo? Aqui, tá? Ó, o bolso já tá aqui, ele vai ficar pra dentro assim, ó, na parte de 10. Aí, vamos vir com aquela faixa que sobrou, direito com direito. Se vocês quiserem, gente, passa aqui uma costurinha de segurança, pra depois vir com essa faixa aqui, ó, direito com direito, e vamos colocar essa faixa aqui. Aí, esse lado vai ficar igual a esse aqui, ó, a faixa de 10 e a outra faixa, tá? Turma, fizem, é a fome, já são 10 e meia, já tô com fome. Esqueci da alça aqui, a alça também é colocada antes de colocar a última tira, ó. Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que desmontar, tá? Essa parte aqui, que eu já fiz aqui, ó, vou desmontar essa aqui, tranquilo, só retirar aqui a linha, não tem problema nenhum. E essa aqui, ó, a mesma coisa, vou ter que tirar essa linha aqui, porque eu vou ter que fazer agora a alça. A alça, gente, nós vamos cortar duas tiras de 13 de largura por 62, ou você pode fazer com alça já comprada, tá? Como eu errei aqui, gente, então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá fora, eu vou comprar uma alça, porque eu não tô afim de fazer a alça, não. Eu vou comprar uma alça, tipo essa aqui, ó, aqui, ó. Eu acho que ela vai ficar bem bacana, tá vendo? Como eu só tenho esse pedaço aqui, aí não dá pra fazer. Então, eu vou lá fora comprar uma alça, em vez de fazer essa aqui, ó. Tá bom? Então, segura aí, que eu vou lá fora e já volto. Bem, turma, comprei essa alça aqui, eu queria amarrar, mas não achei. Então, vai essa alça aqui mesmo, ó. Vou fazer essa alça com 60... Deixa eu ver aqui, 62 centímetros. Foi o que eu havia colocado, não foi? É, 62, ó. Eu vou cortar aqui, 60... Vai fazer 62, 65, vou fazer com 65. Ó, 65... Cortei, ó. 65... Cortar aqui... E partir agora lá no meio, ó. Certinho. Pronto. Feito isso, gente, cortar da alça, a alça é pronta. Se você quiser fazer, corta 13 centímetros de largura, tá? Por 65. E, ou pelo comprimento do tecido, que tem um metro e meio, né? Pelo comprimento do tecido, você vai pegar o tecido e vai fazer isso aqui, ó. Ó. Acha o meio. Depois que você achou o meio, dobra aqui, vem pra cá, dobra, e depois você dobra no meio, tá vendo? Vai ficar uma alça. Não tão larga quanto essa, mas vai ficar uma alça boa. Vai ficar uma alça igual que tá na bolsa lá. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui com quantos... Com quanto ela colocou essa alça aqui, a gente precisa aqui verificar aqui, ó. A distância que foi colocada aqui, ó. Ela botou 9 centímetros. Tá? Quem fez a bolsa colocou 9 centímetros. Então, não precisava nem achar o meio aqui, gente. Vou botar daqui pra cá 9 centímetros, ó. Tem que ser do lado direito. Ó. 9. A alça tem que tá certinha, gente. O tamanho certinho, tá? Qualquer coisa, vocês chegam aqui, ó. Meçam aqui direitinho, ó. Ó. Se não tiver, vocês... Ó, ele não tá. Tá vendo? Eu cortei, mas ela não ficou certinha. Pronto. Se você quiser, gente, chega aqui com o isqueiro e queima. A beirada aqui, porque isso aqui é nylon, tá? Pra ela não puxar o fio. Não tem necessidade. Mas se você quiser... Ó. Na parte de 10, tá, gente? Não é na parte de 12, de 11. Na parte de 10. Então, verifica pra não colocar errado. Ó, eu já coloquei errado. Essa aqui que é a parte de 10, ó. Tem que prestar muita atenção, ó. Vou vir aqui com essa alça, ó. Colocar aqui. Gente, ó, tecido. Venho aqui, ó. Ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. Da parte que você marcou, gente, pra dentro, tá? Não pra fora, ó. Não é pra cá. Não é pra cá. É pra cá. Tá? Ó, aqui tá a marcação. Então, vamos colocar pra dentro. Ó. Aqui. De um lado já foi. Agora, vamos colocar desse lado aqui. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Pra dentro. E pra dentro. Gente, vamos passar aqui, ó. Um pontinho de segurança. Pra gente depois vir com as outras duas partes, ó. E fazer o que a gente tinha feito antes. Tá? Então, vou prender isso aqui. Colocar essas partes aqui. Ó. Direito com direito e virar. Direito com direito aqui, ó. E virar. Então, as alças vão estar colocadas certinhas. Tá certo? Bem, então, ó. Coloquei as alças. Tá? Fechei aqui. Gente, agora nós vamos precisar, pra essas costuras não ficarem assim, ó. Nós vamos precisar bater essas costuras aqui, ó. Igual que a gente faz quando a gente coloca zíper. Nós vamos chegar aqui e passar um ponto aqui, ó. Tá? Em todas essas aqui, ó. Pra costura ficar certinha, tá? Vamos passar um pontinho aqui, ó. Pra segurar essa parte aqui, ó. Ela não ficar assim, ó. Tá bom? Então, elas tem que ficar assim, ó. Tudo pra baixo. Ó. Aqui, essas costuras aqui tem que ficar tudo pra baixo. Gente, cuidado com essas alças aqui. Essas alças não podem pegar ferro quente, tá? Senão, elas vão desmilinguir todinha. Bem, então. Os últimos dois pedaços, né? Nós vamos colocar o fecho. Fiz uma barra aqui, ó. De um centímetro. Passei no ferro. Dos dois lados. Tá? Agora eu vou vir aqui, ó. Vou deixar que esse aqui é fecho a metro. Quem não tiver fecho a metro. Pode... Usar um fecho. É. Um fecho de 55. Pode ser. Tá bom? 60. Aí é com vocês. Esse aqui é a metro, tá? Então, ó. Vou... Os dentinhos virados pra cima. Porque o dentinho virado pra cima é o lado direito do zíper. Vou colocar aqui. Deixar um pedaço aqui. Porque eu preciso encaixar o cursor. Tá? Então, eu deixo sempre um pedaço sobrando aqui. Que é pra eu poder encaixar o cursor. Tá? E aqui do outro lado aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Colocar ele aqui em cima. E passar aqui, ó. Uma costura aqui, ó. Tá? Uma costura aqui. E uma costura aqui. Ou você passa com o pezinho de colocar zíper. Ou dá até pra colocar com o pezinho comum. Tá bom? Mas esses dois ladinhos aqui, ó. Tem que ficar certinho. Tá? Tanto aqui, quanto lá embaixo. Pronto, gente. Ó. Coloquei. Tá? Agora eu vou vir aqui, gente, ó. Vou cortar aqui, ó. Bem rente ao fecho. Ó. Vou abrir aqui, ó. Vou dar uma cortada aqui também, ó. Mais inclinado, tá? Ó. Agora eu vou vir com o zíper, com a parte, ó. Arredondada. Tá? E vou colocar aqui. Agora eu encaixo essa outra parte aqui, ó. Aqui dentro. E puxo, ó. Vou deixar o zíper aqui no meio. Se eu quiser colocar dois zíper, é só enfiar o outro, tá? Que aí você fica com dois zíperes aqui dentro. Mas eu vou colocar um zíper só. Ó. Feito isso, gente. Vamos vir aqui, ó. Porque esse aqui é a parte aqui, ó. Que vai ficar aqui, ó. Ó. É essa parte aqui, ó. Tá? Aqui, gente, você escolhe. Se quer que abra pra cá ou abra pra lá, tá? Aí vai de acordo com você. Bem, então. Depois de colocado aqui, ó, o zíper, nós vamos fazer aqui, ó. Uma bainha aqui no ferro de um centímetro de um lado, um centímetro do outro. Vamos vir aqui pra bolsa também, ó. Fazer uma bainha aqui, ó. De um centímetro, bem batidinha no ferro. Tá? Aqui. Gente, como é que você faz essa bainha? É só você botar a régua aqui, ó. Ó. Pra ficar certinho. Você pega a régua. Deixa eu ensinar aqui, ó. Pega a régua aqui. Coloca aqui dois centímetros e marca. Tá? Vem com o ferro, pega a pontinha e bota em cima da linha aqui e vai marcando. Que ela fica certinha. Tá? Tem bicho certo de cabeça nenhum. Fez isso, gente. O que nós vamos fazer, ó? Vamos vir aqui, ó. E prender assim, ó. Porque esse aqui é o zíper e ele fica pra dentro. Então, nós vamos passar aqui, ó. Uma costura aqui, ó. Certinho aqui, ó. Dá pra fixar tanto esse lado quanto o lado de cá. Tá? Aí vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Pronto, turma. Ó. Fechadinho. Tá? Então, já está com o zíper, com as alças. Agora, nós vamos fechar ela pra colocar o fundo. Tá? O fundo é aquele retângulo que eu fiz de 18 por 32. Passar aqui uma costura, um pezinho de máquina aqui, ó. Fechando isso aqui, tá? Dá retrocesso aqui, tá, gente? Pra ficar bem firme aqui. Tá? E, ó. Fechar só aqui. Deixa a parte de baixo aberta. Bem, turma. Costurei aqui, tá vendo? Certinho. Se quiser passar outra costura, aí é com vocês, tá? Aí, aqui, gente. Pegamos o fundo. Ó. Marcamos o meio. Tá? Aí, esse meio a gente vai encontrar com esse meio aqui. Primeiro você prende esse meio com esse meio aqui, ó. Ó. Aí, agora, gente. É só ir, ó. Rodando, ó. Chegou aqui, ó. Você vai fazer a quinazinha. Vai vir. Aqui você vai marcar o meio também e colocar aqui. Tá? Porque aí o resto vai encaixar tudinho, gente. Ó. Já viu? Essa primeira parte aqui, ó. Já encaixou. Agora, vamos encaixar essa outra parte aqui, ó. É só você vir. Sem puxar tecido, tá, gente? Não vai ficar puxando, não. Porque vai esgarçando. Ó. Aqui, ó. Feito aqui. Você vai fazer agora aqui a quina. Tem nada? Ó. Aqui. Você vai pegar essa parte aqui e juntar com essa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Bem na beirinha aqui, ó. O alfinete. E vem pra cá agora, ó. Retinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa parte aqui de baixo, gente. Eu esqueci de fazer o... Aqui, ó. O ponto de zigue-zague. Então, não tem problema, não. Depois que eu colocar aqui, aí eu passo um ponto de zigue-zague. Zigue-zague nos dois. Tá? Mas se você quiser, passa o ponto de zigue-zague agora. Tá bom? Antes de colocar aqui o fundo. Ó. Você vai ver que vai fechar lá direitinho. Aqui, ó. Ó. Aqui. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele fecha aqui, ó. Certinho, 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 ó. Daqui vem pra cá, ó. Ó. Ó lá. Tá vendo? Viu? Belezinha, né? Agora é só você passar um pezinho de máquina aqui. Tá? Passa duas vezes, porque isso é fundo. Tá bom? Só pra... Só... Praticamente a nossa bolsa vai estar prontinha. Se vocês quiserem, vocês façam esse bolsinho aqui de fora. Tá? Aqui, ó. Tem nada aqui de extraordinário. Vocês podem fazer esse bolsinho aqui de fora numa boa. Tá certo? Se não quiserem, não façam. Tá? É apenas um acessório. Então, vou costurar isso aqui, ó. E a nossa bolsa vai estar prontinha pra vocês darem uma olhada nela. Gente, ó. Deixa sempre aqui, ó. Um pouquinho aberto, tá? Pra você agora poder puxar o zíper e desvirar a bolsa. Tá bom? Se você quiser, também pode passar aqui, ó. Um zigue-zague aqui em volta. Ou colocar um viés aqui pra fazer um acabamento melhor, gente. Vocês podem vir aqui, ó. E colocarem o viés aqui. Se vocês quiserem, tá? Fica até mais reforçada a bolsa. Com o acabamento aqui. Tá bom? Bem, turma. Gostaram da minha bolsa? Viu como é que não é tão difícil? Essa não tem fogo. Mas a gente faz, assim, uns acabamentos por dentro. Coloca uns viés, assim, em volta. Pra ficar uma coisa, assim, mais bonita, não é? Mais apresentável. Tá doido pra saber, não é? Então não deixe compartilhar, se inscrever. Gente, vamos passar dos 100 mil. Coloca aí, ó. Coloca aí compartilhar. Dá like. Faz aí uma observação pro canal, ó. Subir. E a gente conseguir fazer com que as pessoas acompanhem mais e mais o meu canal. Vamos lá, turma. Me ajuda aí, que eu tô precisando. E deixa, ó. Uh! Um rãozinho. Tá bom? E não deixe de tocar o sininho, hein? Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo o que eu posto. Vou agora mandar uns beijinhos. Porque você sabe, né? Meu povo gosta de beijinho, né? Então vou mandar uns beijinhos pra, ó. Iracema Galdino de São Paulo. Tá? A Tereza Rodrigues do Rio de Janeiro. Oi, carioca. Tá? A Tereza Sena de São Paulo. É o tal de Tereza pra cá. Tereza pra lá. Pra lá. Ih! Tô cheia de Tereza. Tá? E a Heloísa Maria de Curitiba. Quer beijinho? Quer beijinho? Bota aqui embaixo que eu mando beijinho pra você. Já é? Então é isso aí, gente. Quer meus moldes? Quer meu calculador? Então é só acessar aqui embaixo. Agora você quer saber da bolsa. Não quer saber ti, 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 né? Então peraí que eu vou buscar a bolsa. Já busquei. Já busquei. Gente, minha bolsa ficou assim. Olha só que espetacular. O que vocês acharam da minha bolsa? Olha. Gostaram da minha bolsa? Tá cheio de almofadinha aqui dentro pra dar volume, tá, gente? Senão fica uma coisa chupada. Aí, ó. Gostaram? Gostaram? Por dentro, gente, olha. Eu coloquei o viés no fundo pra dar um acabamento e coloquei o viés, ó, na lateral aqui também pra dar um acabamento. Tá vendo? Tá cheio de almofada aqui dentro. Tá vendo? Ó. Coloquei no fundo e aqui na lateral. Só. Mais nada. Quem quiser faz aquele bolsinho externo. Quem não quiser não coloca. Porque eu já estou prontíssima pra dar uns bordejos por aí. É isso aí. Gostaram, não gostaram? Então dá like, compartilha, diz se gostou. Ou bota aí embaixo, diz se gostou da minha nova bolsa feita de sarja impermeada. O preço dela? Vou colocar aqui embaixo, ó. Não vou falar, não. Vou colocar aqui que vai subir assim o preço, ó. Tá certo? Pra vocês saberem quanto vocês podem vender essa linda bolsa aqui. Tá certo? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de tantos vocês. Eu fui, mas eu volto. Tchau. Tchau.